A CIDADE NO BRASIL Tente outra vez Beba Pois a água viva ainda tá na ponte Você tem dois pés para cruzar a ponte Nada acabou Não tente Levante a sua mão sedenta e recomece a andar Não pense que a cabeça aguenta se você parar Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira Bailando no ar Queira Basta ser sincera, acreditar profundo Você será capaz de sacudir o mundo Tente outra vez Tente E não diga que a vitória está perdida Se é de batalhas que se vive a vida Tente Tente Tente